Desde o início da pandemia, mais de 55 mil profissionais de enfermagem já se contaminaram. Quase 800 morreram. E por estarem mais próximos dos pacientes, eles são os mais infectados entre todos os profissionais da saúde. Um exército de quase 2,5 milhões de profissionais na linha de frente da maior pandemia dos últimos 100 anos. Na semana do Dia do Enfermeiro, comemorado ontem, a categoria, uma das mais atingidas pela crise sanitária, pede mais do que reconhecimento. Nós precisamos, enquanto desafio a ser vencido, conquistar questões que para nós são fundamentais, como carga horária de trabalho, como salário digno, como repouso adequado, equipamento de proteção individual adequado, dimensionamento adequado para que cada profissional possa ter um quantitativo de pacientes, que ele possa prestar uma assistência segura. Dados do Observatório da Enfermagem mostram que, desde o início da pandemia, mais de 55 mil profissionais já se contaminaram. Foram 788 mortes. Uma letalidade de 2,55%. Por estarem mais próximos dos pacientes, os enfermeiros também são os mais contaminados entre os profissionais de saúde. Eles correspondem a 85,15% dos infectados e 67,65% das mortes por covid. São Paulo é o estado com o maior número de enfermeiros contaminados, com quase 10 mil, seguido por Bahia e Rio Grande do Sul. Também é o estado com o maior número de mortes da categoria, 102, à frente do Amazonas, com 80, e do Rio de Janeiro, com 65. Há 13 anos na profissão e há 6 no setor de infectologia do Hospital das Clínicas em Pernambuco, Sandra passou todo o ano passado trabalhando na UTI entre a preocupação com os pacientes e o medo do contágio. Um momento de extremo receio, medo mesmo. A gente está perdendo muitas pessoas conhecidas, porque a partir do momento que a gente conhece as pessoas que morrem pelo covid, porque na primeira onda eram pessoas mais velhas com morbidades, mas agora na segunda onda não, é qualquer idade e a gravidade é maior. Em pouco mais de um ano, o trabalho, que muitas vezes carecia de insumos e equipamentos, se tornou ainda mais exaustivo. Com a pandemia, os profissionais de enfermagem passaram a enfrentar também jornadas intermináveis, em que muitas vezes o mais difícil é controlar o emocional. É o que relata Gemilson, técnico em enfermagem que atua na área há 18 anos, a maioria em setores de urgência e emergência. Muito difícil a gente ser essa ponta entre o paciente e a família e a gente se manter ali firme, porque era um pai que ligava, era a mãe que ligava, era o cunhado, era o avô, entendeu? Então a gente sabia que ali era um familiar que estava ali. Mas cada vida salva, cada paciente que recebe alta é motivo de comemoração, com a sensação de que vale a pena, ainda que à espera de condições mais dignas de trabalho. A vitória delas, a alta, quando elas saem da UTI ou saem do próprio hospital, acaba sendo uma vitória coletiva por esse envolvimento que as equipes de enfermagem têm com essas pessoas. E ontem foi o dia do profissional de enfermagem, então a gente aproveita para homenagear todos esses profissionais, que literalmente colocam as próprias vidas em risco para salvar seus pacientes. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Fica aqui o nosso agradecimento e respeito, né? Totalmente.